Venha para a Queca presente! Os preços são pequenininhos. Essa é a cozinha. Ela vem com... Vigia... Fogão... 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 E acompanhada da cozinha. E é um trocinho. Vamos abrir? Ela vem com muitos produtos. Vem com ovos. E leva em queca. Tem um copinho. Aqui também vem alguns produtos. A presente está localizada na rua Nicolau Farane, sem número 1. Venha para a Queca presente! Os preços são pequenininhos. Top Fogão... Tem bolas e tem muito mais. Quem quiser comprar presente em queca.